Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trago uma máscara facial caseira que vai deixar a tua pele maravilhosa é o segredo das indianas pra deixar a pele mais saudável, mais jovem então ela ajuda muito a uniformizar o tom da pele, trata manchinhas também reduz linhas de expressões, vulgas, é uma máscara altamente antioxidante e é facinho de fazer só com dois ingredientes e coisinhas que possivelmente você tem em casa, tá? Ó, a primeira é essa daqui, batata, eu tenho certeza que você tem, mas enfim eu já vou virar o celular aqui, já vou preparar a máscara, tá? pra eu não ficar preparando, mostrando aqui e ficar meio confuso pra vocês então vamos preparar logo a máscara facial e aí a gente já parte pra aplicação porque o meu rosto já tá extremamente limpinho, tá? Bom pessoal, o que a gente vai precisar primeiro é de meia batata no caso eu vou utilizar uma porque a batata que eu peguei é pequena, tá vendo? aí você vai passar no ralador, tá? ou então você pode bater a batata no liquidificador, corta uns pedacinhos e tritura no liquidificador sem adicionar água, tá? porque a gente vai extrair o suquinho da batata que é altamente clareador da pele então eu vou pegar aqui, vou passar no ralador porque já é tarde e eu não posso bater no liquidificador, tá gente? Pronto pessoal, já ralei a batata aí agora eu vou passar na peneira pra extrair o suquinho Bom pessoal, aqui eu já extraí o suco da batata dá aproximadamente uma colher de sopa e meia aí agora eu vou adicionar aqui açafrão da terra eu sei que tem gente que tem um pouco de receio com açafrão porque fala, ah, meu rosto fica amarelado e tal mas gente, você só na hora o teu rosto não vai ficar amarelo isso aqui é muito bom pra pele é altamente rejuvenescedor, tá? então tenta aí se adaptar com essa receitinha porque isso aqui eu não dispenso então eu vou colocando aqui assim, ó duas colheres aqui dessa pequenininha e vou mexer e não precisa ficar tão cremosa essa consistência aqui, do jeito que tá aqui, ó já fica maravilhosa pra aplicar no rosto aí agora eu vou aplicar junto com vocês, tá? fica assim, ó gente, meu rosto já tá limpo aí agora eu vou colocar só uma faixinha aqui pra dar uma protegida, tá? ó e agora eu vou começar a aplicar a pastinha aqui, ó eu vou aplicar com a mão mesmo, tá gente? ó só ir fazendo assim, ó vai passando no rosto pronto, pessoal já apliquei a minha máscara aqui no rosto todo e agora eu vou aguardar 20 minutinhos que é o tempo que eu sempre deixo em todas as máscaras que eu faço a não ser quando eu aplico alguma máscara de argila que aí o tempo que eu espero é só até secar, tá? mas aqui eu vou deixar 20 minutinhos e depois eu vou lavar o meu rosto com o meu sabonete indicado pro meu toque de pele no caso, agora eu vou usar um sabonete um pouco mais leve, tá? pela manhã eu uso mais um sabonete que combata oleosidade mas à noite eu já dou uma... eu opto por um sabonete um pouquinho mais leve, sabe? que não remova tanta oleosidade então eu fico meio que dosando aí depois eu vou lavar o rosto e vou tirar aqui eu vou passar um tônico na pele e em seguida eu vou passar só um hidratantezinho no rosto e finalizo aqui o vídeo pra vocês, tá? eu vou aqui agora bom, pessoal, já lavei o meu rosto já removi toda a máscara e como vocês podem observar ela pigmenta um pouco a pele, ó tá vendo? olha aqui a minha mão mas assim, gente amanhã eu acordo com a pele completamente normal nada amarela, tá? tem um tratamento no consultório que eu esqueci até o nome aqui a pessoa sai de lá com o rosto todo amarelinho também é mais ou menos por aí, viu, gente? mas no outro dia tá completamente normal eu garanto pra vocês ninguém vai ficar com o rosto amarelo não, tá? então agora pra complementar o que é que eu faço? eu vou aplicar esse tônico aqui que é o que eu sempre uso à noite da Matisse eu sempre falo dele em outros vídeos aí de rotina de pele noturna também então, ó eu dou uma borrifada aqui no algodão e vou passando aqui no meu rosto o que é um tônicozinho sem álcool e ele é bem levinho, sabe? mas aí eu vou passar o tônicozinho e quando vocês forem passar não passa fazendo pressionando, sabe? vai passando levemente porque quando você vai pressionando, assim passando o tônico fazendo muita pressão você estimula a pele a produzir mais oleosidade ah, uma outra coisa que eu queria falar pra vocês também é pra quem quer usar essa máscara pra tratar espinhas vocês podem simplesmente aplicar só na região que tiver espinha inflamada sabe? assim, na região das espinhas porque o açafrão ele também é adstringente então ele trata super, sabe? dá aquela secadinha rápida também e também pra quem quiser só tratar a manchinha clarear manchinhas de melasma que eu vejo que muita gente usa essa receitinha pra dar uma clareada nas manchinhas de melasma ou então manchinhas de sol pode passar só onde tem a manchinha no rosto eu no caso eu uso mais pra combater ruguinhas, essas coisas então eu aplico no rosto todo comigo não tem isso não, gente até porque eu tô usando pra vocês no outro dia eu gosto muito de usar de fazer essas máscaras caseiras à noite e no outro dia eu acordo com a pele assim completamente de boa, tá? então comigo não tem isso não eu aplico no rosto todo mesmo e se você tiver pele sensível também tomar cuidado, tá? pronto, já passei isso aqui aí agora eu vou passar esse produtinho aqui da The Body Shop vou passar esse gelzinho aqui facial e no rosto todo e na área dos olhos eu vou passar essa vitamina E tá estourando um pouquinho aqui que é em bastão que também é da The Body Shop então é um produtinho leve eu vou só passar assim ó bem de leve e se você tá fazendo tratamento pra clarear a pele uniformes ao tom usa hidratantezinho também pra essa finalidade porque tudo ajuda, gente sabe? tudo ajuda você fazer máscaras faciais que tem alto poder hidratante esses tratamentozinhos usar um bom produto também na pele do rosto ajuda muito e agora eu vou passar só um pouquinho de vitamina E na área dos olhos ela é assim ó em bastão mas é pra área dos olhos mesmo tá? essa aqui, ó tá estourando, minha gente desculpa, tá? e agora eu passo só assim mesmo ó passo direto aqui se você não tem bolsas aqui, ó é porque eu tenho retenção aqui aí por isso que eu sempre massageio aqui puxando, drenando pra fora assim, sabe? mas se você não tem essa bolsa aqui, ó faz essa massagem aqui puxa pra cá e para aqui puxando pra cima então assim, ó vem pra aqui pra dentro puxa circulando aqui o olho pra tirar inchaço e chegou aqui puxa pra cima mas se você tem eu tenho uma bolsinha aqui então eu sempre tenho que fazer isso aqui assim, ó pra ela não ficar cada vez mais inchadinha, sabe? aí eu faço assim foi assim que me indicaram fazer e tá funcionando, viu gente? vou dizer pra vocês se não tivesse eu nem faria nem falaria pra vocês mas enfim terminei aqui meu tratamento por hoje eu espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram por favor compartilha com a tua amiga deixa um joinha aqui tá bom? e não esqueçam de se inscrever no vídeo e ativar a notificação ao ativar a notificação vai ser perguntado se vocês querem receber vídeos todos os tipos de vídeos ou vídeo só pra tipo esse vídeo aqui e tal a gente clica em todos porque aí tem vídeos que eu posto no canal que eu sempre tipo eu posto blog mas eu coloco no meio alguma dicasinha de beleza também como eu falei no outro vídeo pra não sair do contexto do canal então já ajuda se você não gostar de vlog e tal chegar a notificação pra você é só dispensar não assiste, tá? mas já pra vocês não perderem a liquinha tá bom? então beijo obrigado por vocês assistirem e até o próximo vídeo tchau